Reflita um pouco comigo. Imagine-se no primeiro ano do governo Bolsonaro, onde ele surfava em popularidade, não tinha pandemia de Covid, não tinha guerra da Ucrânia, não tinha um monte de desentendimentos que ele foi criando pelo caminho e teve um desempenho econômico medíocre de apenas 1,1% de crescimento do PIB, inferior até o governo Temer, que enfrentou a greve dos caminhoneiros, ele tivesse esse resultado para apresentar. A maior alta da renda do trabalho desde o surgimento do Plano Real, que acabou de completar 30 anos. Pois é, com a própria acna de propaganda que o Bolsonaro tinha um dado, desde ele estava presidente até hoje, amado até hoje pela maioria dos brasileiros. Entretanto, a área mais incompetente do governo Lula, que é a área de comunicação, não consegue fazer chegar as pessoas uma coisa que elas estão experimentando na vida delas. É, porque todo mundo que passou o primeiro ano do governo Lula, sentiu essa melhora substancial na sua renda, sentiu que o dinheiro dela comprava mais, sentiu que começou a aparecer mais clientes para os seus negócios, para os seus serviços. Mas, infelizmente, o cidadão escolhe as pautas erradas. Escolhe ficar chutando cachorro morto o tempo todo, ficar criando confusão com o inimigo que já caiu morto, tentando ressuscitar o defunto Bolsonaro, em vez de enaltecer as realizações do governo Lula. Um governo que nunca fez tanto em tão pouco tempo. E o povo do Brasil sequer está sendo informado disso. Cadê a comunicação do governo para lembrar as pessoas que, depois de sete anos de Temer e Bolsonaro, houve reajuste da tabela do imposto de renda? Cadê o governo para lembrar as pessoas o tempo todo que começou a ter aumento real do salário mínimo novamente? Que a renda do trabalho aumentou aí quase 12%. Você tem ideia do que é isso? Pela primeira vez teve mais dinheiro no seu bolso que no bolso do super rico. É, por isso que as coisas estão mais fáceis, por isso que as pessoas estão começando a acreditar mais nas coisas. Mas se tiver esse sistema de comunicação incompetente, ineficiente, que insiste em acontecer no governo, coisas boas vão sendo traduzidas como coisas ruins, pela máquina de desinformação que ainda funciona da extrema direita. E muitas vezes, por conta da fofoca, pode num futuro breve, mesmo com tudo de bom que está acontecendo no Brasil, a gente sofreu um revés igual aconteceu agora em Portugal. É, fizeram uma fofoquinha em Portugal, inventaram que o primeiro ministro socialista lá era corrupto, depois falaram, eu errei, era um homônimo, um cara que tinha um nome igual, mas aí o cara já tinha caído, inventaram eleições e aí, pasmem, brasileiros idiotizados que foram imigrar para lá durante os governos Temer e Bolsonaro, porque não conseguiam emprego aqui, ficam lá levantando bandeiras de extrema direita contra a imigração. São tão imbecis que não conseguem entender que os imigrantes são eles, que a bandeira que ele está defendendo não é para fechar a porta para novos brasileiros, é para banir eles de lá, eles que estão ali construindo suas vidas ali. Ou seja, é uma gente muito burra, mas que consegue se perpetuar, porque do outro lado tem gente mais incompetente ainda. Afinal, porque essa é a ala identitária dentro do PT. O Pimenta representa esses teóricos conspiradores, terraplanistas dentro da esquerda. É da turma dele que saem bobajadas, como fakeada e outras coisas, em vez de demonstrar o que o Brasil está crescendo, que está se desenvolvendo. Agora mesmo, veja esse caso da Petrobras. A Petrobras investindo como nunca no Brasil, ajudando a desenvolver uma nova indústria petroquímica no Brasil, abrindo novas fronteiras de fertilizantes e outras situações, para que o Brasil não fique refém como ficou aí durante o governo Bolsonaro da Rússia, por conta do agronegócio, mas cadê esse jegue para fazer as pessoas entenderem a importância do que está acontecendo? Não, ele está preocupado em ficar fazendo provocação para Bolsominion em página oficial do governo, fazendo toque, 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 toda vez que a Polícia Federal dá uma batida na família Bolsonaro. Chega desse tipo de gente, o Lula tem que acordar. Até quando o governo Lula vai continuar fazendo muito e ficando com uma imagem ruim, porque tem um incompetente que não consegue enxergar a comunicação? Olha os dados que estão aí das pesquisas. Mesmo o governo fazendo muito, a aprovação despencou. E despencou aonde? Despencou naquele segmento que nunca votou no Lula, mas eles insistem em ficar gastando vela com o defunto ruim, que é aquela classe média ressentida que vai odiar o Lula porque olha para um cara desse e fala como é que ele conseguiu virar presidente três vezes e não eu que tenho meu diploma. Essa gente nunca vai votar no Lula, essa gente não se conforma que o filho da empregada que viveu como subescrava dele a vida inteira está conseguindo se formar e concorrer com o filho dele vagabundo que não faz nada, que vai para a faculdade para ficar no fundão fumando maconha e mandando cantadinha nas meninas. E é isso que precisa se deixar muito claro. O governo Lula está errando mais uma vez os erros do passado. Investe nas pessoas, mas deixe que elas cheguem, por exemplo, nos bancos das universidades e sejam envenenadas como se aquela chegada ali não fosse com o patrocínio do governo, com estímulo estatal, como se ele tivesse chegado ali por méritos próprios, pelo seu próprio esforço, quando na verdade não adianta todo o esforço do mundo se não tiver um governo que aposta nas pessoas como o presidente Lula tem feito. Isso aqui é resultado direto de uma política que colocou de novo o povo no orçamento. Tanto que se você lê essa matéria aqui, que a Folha foi obrigada a soltar porque é algo relevante, mas que o governo aqui deixa ela se diluir porque não exploram uma notícia tão positiva, eles começam a desqualificar e falar que isso foi tudo obra do governo que investiu na economia e que isso tem que parar, que não pode fazer isso não, que investir nas pessoas é despesa. Engraçado que quando investe no agronegócio, no maior plano safra da história, aí é investimento. Quando é para deixar rico mais rico é investimento. Quando é para botar dinheiro no bolso do trabalhador, ajudar ele a ter a sua casa, ajudar ele a ter um carro melhor, ajudar ele a ter um emprego melhor, a ele ter um negócio melhor, a ele ter segurança no trabalho como está sendo feito agora com os motoristas de aplicativo, aí não. Aí é muito ruim, aí não pode porque as pessoas da visão da Rede Globo e outros têm que viver submissa. Agora, quem está ajudando isso é quem patrocina isso. É esse tipo de cidadão que quando não está patrocinando a Rede Globo, está patrocinando aqueles sites de fofoca da esquerda que tem a mesma credibilidade de uma revista Oeste, de uma Jovem Pan, como o tal do Brasil 247, que sempre está inventando teorias das conspirações, colocando o governo em saia justo em vez de trazer notícia daquilo que realmente é importante, aquilo que está fazendo diferença na vida dos brasileiros. Durante o governo Dilma realmente houve alguns problemas econômicos, mas nunca teriam chegado na gravidade que chegou se não fosse permitido que uma comunicação fraca como essa do Pimenta deixasse que as pessoas desanimassem, desacreditassem do Brasil e ficassem com medo. E é exatamente isso que essa gente está fazendo de novo. E esse sujeito incompetente, essa verdadeira Pimenta nos olhos do Lula, não faz por nada, por reverter mesmo com dados como esse, mesmo com dados de que a economia cresceu praticamente 3% na última, no primeiro ano do Lula, três vezes mais que crescia no governo Bolsonaro, que o desemprego despencou, que a renda das pessoas aumentou, mas esse sujeito só sabe ficar falando do Bolsonaro, só sabe ficar fazendo picuinha, porque é um energúmeno, um incompetente. Agora, cabe ao presidente Lula também fazer sua parte, saber separar o que é amizade com o cara do que é quem é competente para cuidar da comunicação do governo. Já erraram no passado, colocando o Franklin Martins, que não tem aptidão para esse tipo de linguagem comunicacional. E agora estão errando de novo, colocando amigo em vez de colocar gente competente. Se uma coisa é o governo Bolsonaro foi eficiente, é na área de propaganda. Passou quatro anos sem fazer nada, mas conseguiu convencer as pessoas, por exemplo, que um Tarcísio, que não fez um metro de metrô, ou construiu aeroporto, era o maior realizador da história do Brasil. E você, qual a sua opinião a respeito? Você não está achando que está passando a hora do Lula passar o rodo nesse pimenta? Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, e vamos juntos construir um Brasil melhor.